Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui eu sou amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, queria agradecer a todos vocês que foram inscritos em nosso canal aqui do YouTube. Eu gostaria de incentivar você quem ainda não é inscrito, que você se inscreva e deixe seu comentário. Bem querido, todos nós temos uma família. Alguns tem uma família grande, outros uma pequena família. Todos nós temos pai, mãe, irmãos, avós, tios e primos, pois esta é a composição de uma família. Jesus também tinha uma família aqui em nosso pequeno mundo. Apesar dele ter sido gerado através do Espírito Santo, ele não tinha um pai biológico, mas um pai de criação. Seu pai era José, um homem temente a Deus. A sua mãe era Maria, uma mulher bem-aventurada entre todas as mulheres, porque ela foi escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. Jesus também tinha irmãos e irmãs que eram filhos de Maria com José. Mas Jesus também tem uma família espiritual. Então, certa vez, Jesus perguntou aos judeus, quem é a minha mãe e os meus irmãos? O tema de hoje é quem é a minha família? O texto é o livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50. Mateus 12, 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos deles estavam do lado de fora procurando, procurando falar com ele. Certa vez, Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, ensinando o povo a palavra de Deus. E de repente, chegou Maria e os seus irmãos. Como a casa estava cheia, eles tiveram que ficar do lado de fora. Querido, aqui nós já aprendemos uma lição. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias, o ungido de Deus. E por isso, viviam perseguindo a Jesus. O Senhor disse, certa vez, que um discípulo, ele não tem honra em sua própria casa. Quando nós nos convertemos a Cristo, é mais fácil ser ouvido pelas pessoas de fora do que por nossos familiares. Pois eles não nos veem como um servo de Deus, mas eles nos veem como um filho, esposo, esposa, um irmão, ou um parente comum. Mas não como um enfiado de Deus. Então, eis a razão por que os irmãos de Jesus estavam do lado de fora e não do lado de dentro da casa. Certamente, quando Jesus chegou com aquela multidão de pessoas, seus irmãos achavam que ele estava louco e por isso saíram de casa com a sua mãe. Mateus 12, 47 Então alguém disse a Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Aqui diz que os irmãos de Jesus resolveram falar com ele, talvez para chamar a sua atenção, pelo fato de ter tantas pessoas dentro da sua própria casa. Então mandaram alguém chamar a Jesus. O enviado disse, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Então, para surpresa de todos, Jesus disse ao enviado, aqui em Mateus 12, 48 Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Querido, Jesus não estava naquele momento difamando ou desprezando a sua própria família. Jesus amava sua mãe, seu pai, que neste momento já havia falecido, e também amava os seus irmãos. Mas Jesus estava querendo nos ensinar alguns princípios espirituais. Primeiro, no contexto dessa passagem, Jesus nos ensina que um servo de Deus não é bem aceito e compreendido dentro da sua própria casa. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36, Jesus diz que, após a nossa conversão a ele, que os nossos inimigos estariam dentro da sua própria casa. Essa inimizade aqui se referia à intolerância religiosa, pois judeus não aceitavam que um familiar seu se tornasse um cristão. E, às vezes, isso ainda acontece em nossos lares, quando, de repente, um membro da família se torna um cristão. O segundo princípio que Jesus quis nos ensinar aqui é sobre a nossa família espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo como salvador, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a pertencer à família de Deus. Como o apóstolo Paulo afirmou, baseado nessa passagem, lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim. Assim também, agora que vocês creram em Cristo, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus. Veja o que Jesus disse sobre isso aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 49 e 50. Aqui diz que Jesus estendeu as suas mãos para os seus discípulos e disse que eles eram os seus familiares espirituais, Jesus ainda fez uma afirmação que vale também para os nossos dias, que todo aquele que fizer a vontade do Pai Celestial, esse faria parte da família de Deus. Mas talvez você pergunte, mas pregador, qual é a vontade do Pai Celestial? Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 a 40, nós encontramos a resposta sobre qual é a vontade do Pai para toda a humanidade. João 6, versículo 38 Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, que eu ressuscite eles no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que crer no Filho terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui, querido, nós encontramos qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós creiamos no Filho para que nós possamos ter a vida eterna e, sendo assim, fazer parte da grande família de Deus. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, hoje Jesus nos encorajou a nós permanecermos firmes na fé, mesmo diante das perseguições e da má compreensão que nós sofremos dentro de nossas próprias casas com nossos familiares. A Bíblia ainda diz para mim e para você, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Jesus também nos garantiu que vale a pena fazer a vontade do Pai Celestial, que é entregar completamente as nossas vidas a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Pois, se agirmos assim, estaremos para sempre, todos juntos com Ele, em sua grande família celestial. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós entendemos, meu Pai, que quando nós nos convertemos, nós sofremos, às vezes, muita oposição e perseguição dentro da nossa própria casa. Assim como Jesus sofri com seus irmãos, que não entendiam que Ele era o Messias, mas mais tarde eles creram em Jesus e eles também foram salvos. E assim também nós cremos que nossos familiares mais tarde, eles também terão seus olhos abertos e assim entenderão que nós somos filhos de Deus. Senhor, nós te agradecemos também porque nós entendemos que a vontade do Pai é que nós viemos crer em Jesus para sermos salvos e para que nós possamos fazer parte da grande família de Deus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, sem Deus permitir.